Então, aqui é o fone. Fala, minha galera. Beleza? E hoje eu venho aqui com esse Zenuniao King Luan Z4. Wesley, o que significa isso, Wesley? É, galera, ele vem aqui todo chinês aqui, né? E a gente vai ver a experiência desse fone aqui, esse fone de ouvido, fone de retorno aí pra quem gosta. Então, a gente vai fazer aqui um box aqui, olhar tudo que tem nele e como é que ele vem. E ele promete muito, né? Custo-benefício aí em entregar mais do que o normal. Então, é isso que a gente vai ver. Mas só pra dizer a vocês o que significa isso. Traduzido aqui, Zulinião King Luan, né? Z4. E ali, traduzindo esse Zulinião, ele é Tigre, Floresta e Pássaro, né? Então, já tá aí. É canto, floresta, você vai ali escutar tudo. Então, vamos aqui pra essa experiência aqui, né? De um box, pra gente ver como é essa belezura aqui. E eu vou falar tudo pra vocês. Não esquece de escrever no canal, deixar aquele like maroto e muito mais. Então, a gente tá aqui naquela experiência de um box. Aqui, ele abre aqui. Lembrando que eu já tirei ele ali da caixa, né? Então, aqui está o malandro. Então, aqui vem aqui mais uns tutoriais aqui pra você usar. Só é você colocar aí, galera. Pra traduzir, que traduz de boa. Traduz de boa. Aí, você vai entender. Aqui, essas pecinhas aqui. Aqui, as borrachinhas. Mas aqui, ó. Você vem aqui e você só vai traduzir. Ele vem aqui bem arrumadinho. A experiência aí de um box aqui bem bonito, né? Muito elegante. Até superior aí ao... A elegância dele pelo preço dele. A elegância dele é bem superior à do Singhot EA500. Que é um aí que ele vem aqui prometendo e que é melhor do que o Singhot. Mas vamos aqui tirar essa caixinha aqui. Estou junto pra você guardar ele. Aqui já está o cabo. Aqui tem um... umas borrachinhas aqui pra você colocar nisso aqui pra identificar. Tem um cabo aqui, ó. 3.5 milímetros a entrada. Cabo de alta qualidade. Bem flexível. Daqui a pouco a gente vai fazer o teste dele. Vou deixar aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer o teste dele. Aqui. Borrachinha aqui pra todo tamanho de ouvido, né? A auricular. A auricular. Então está aqui, ó. Mais simplesinha, pequena. Tem que é mais confortável. Muita gente gosta dessas daqui. Muita gente gosta dessas daqui que é um pouco mais durinha e essa daqui é bem mais rígida, né? A galera também gosta desse daqui e pra segurar no ouvido aí. Beleza. Então aqui só é você tirar aqui, ó. Algumas caem, né? Mas fica aqui. É bem legal que você deixe ela arrumada aqui. Vamos aqui pro fone de ouvido, né? Cara! Olha só! Olha só! Olha só! Esse fone de ouvido. E aqui pra ver se foca. Cara! Sensacional! Olha só! Que beleza! E aí, galera! Bora com vocês aí! Aqui você desencaixa, tá? Tem um... Que é a entrada dele. Aqui é pra um som mais agudo. Tá vendo que é pra fechado? Você vai escutar um som mais abafado. na... Vamos falar aqui no ditado popular, né? No ditado popular. Mas vamos fazer o teste aqui dos dois. Está. E aqui... Deixe ele aqui por enquanto. A gente já vai encaixar. E aqui, galera, é a outra. Tá vendo que aqui as borrachinhas vermelhas é pra aqui, ó. Borrachinha vermelha é pra aqui, ó. Pra poder se esfoliar. Então, esse daqui é aberto, tá vendo? Ele é aberto. E aí, ele vai passar direto deixando o som mais alto, né? Então, se você gosta de um som mais encorpado, você usa de lá. Mas esse daqui ele vai deixar o som mais alto com essa abertura aqui. Então, aí, depois eu vou trazer uma comparação completa desse fone de ouvido aqui. Experiência de unboxing aqui que você está tendo. Bem legal aqui essa experiência. Então, vamos aqui fazer o teste dele. Vamos deixar esse daqui de lado. Vamos pegar ele aqui. Vamos colocar aqui, né? Montar. Deixa eu ver aqui qual borrachinha é o melhor pra mim. Vou usar essa daqui por enquanto. Essa daqui é menor. Essas borrachinhas caindo tudo ali. Mas deixa que daqui a pouco eu arrumo. Eu arrumo essas borrachinhas aqui. É um box, né? Só pela performance dele. Aqui, eu já vejo. Olha só. Eu já vejo Zilumion, tá vendo? Z4. Lá no Aliexpress você vai encontrar ele. Vamos olhar aqui fazer o teste. Aqui, ele tem lado, tá bom? Mas vamos encaixar aqui a vamos encaixar aqui pra fazer o teste. Vem aí. Encaixou. E ele fica bem no ouvido, não me parece? é o que a gente vai ver. Cachou aqui, agora eu vou montar ele aqui. Aqui, vocês vão ver aqui, L e R aqui, R e L, que aqui é direito, aqui é esquerdo. então a gente vai aqui agora. Isso daqui é bem legal que tem aqui esse negócio pra prender também. Lembrando que ele tem aqui, galera, mas é um fone de ouvido bem legal. Lembrando que você pode comprar adaptador e colocar nele a Bluetooth. ele tem aqui uma caixinha de som. Vendo aqui. Tem aqui uma saída aqui. E aqui, galera, tem um microfone. Ele vem com o microfone aqui pra ajudar você aí no seu suas ligações, né? Porque ele vai ele vai aí te dar experiência de você colocar aqui dentro. O estourinho dele é legal. O estourinho dele aqui, ó, bem legal, cara. Ele vai te dar experiência ver só qual é o lado aqui. E aqui você pode escolher, tá vendo aqui? É, né? Ele pega assim, ó. Então você coloca aqui, ó. Você colocando aqui, tá vendo? Tem lado. Cachou? Aí ele vai pegar assim no ouvido. Pega perfeitamente. O outro você coloca assim, ó. E vai encaixar aqui, ó. Encaixou e aqui já vai na experiência de som. Vamos aqui agora pro teste, tirar aqui essa proteção. Cara, isso aqui é bem legal, né? Bem robusto aqui. Então vamos lá, galera, que a gente vai fazer aqui aquele teste maroto que eu sempre faço, né? Claro, você não vai ter a experiência de som que eu estou aqui, mas vamos aqui fazer o teste a entrada aqui. 3.5mm. Galera, olha só, o som dele, vou até colocar outro microfone aqui pra vocês verem, o som dele é... é bem legal nessa bitola aqui. Ele deixa o som mais encorpado, 60mm mais agudo, né? E os baixos também, ele mantém a qualidade nos tons verais, né? Mas ele tem mais grave, bem mais concentrado, né? Só pra vocês entenderem o que eu estou dizendo. e aí você não vai ter tanta noção assim, mas eu vou colocar aqui. E aí pronto, vocês sentiram aí que o som é mais encorpado, não é isso? Beleza. Wesley, o que é que você vai fazer agora? Agora eu vou colocar aqui essas aqui que é aberta, Que eles têm um diafragma mais aberto, né? Quer dizer o quê? Que ele vai aumentar mais, porque ele vai sair mais, em vez de ele abafar, porque é tipo um diafragma dele é mais aberto, né? Não tem mais nada. Ele dá uma copada ali, deixou. Pronto. Vou tirar aqui, galera. É bem fácil, você só faz desenroscar, tirar o rachinho aqui. Lembrando, sempre use os dois, né? Sempre use os dois, é pra você não perder a experiência, porque é totalmente, totalmente, totalmente diferente de um pro outro. Então, isso daqui, ó, esse negocinho pequeno aqui faz grande diferença. Faz grande diferença, deixa eu colocar aqui. O bom é que tem várias borrachinhas pra você, pra todo gosto, né? Seu ouvido ali tem três tipos de borrachinha pra cada ouvido. Vamos aqui, como eu falei pra vocês, só desencaixar, desenroscar, enroscou novamente, enroscou, e aí, solta, solta, enroscou aqui, e, ó, não cai do ouvido, né? Quem usa muito isso é quem cantor, é, baterista, tecladista, esses caras que usam muito esses fones de retorno, você vai ver aqui, ó, a qualidade dele, vamos lá, e agora eu quero que vocês também olhem a diferença que tem. Então, preste bem atenção na diferença desse fone de ouvido, de ouvido. Olha só. Presta atenção. Vê se não tá mais potente. Daqui eu tô escutando. Então, galera, viu aí a potência que ele aumentou bastante, né? Quando você troca esse diafragma aqui, vamos colocar como diafragma essas caixinhas aqui que dá saída de som, como eu falei pra vocês, que esse daqui é um pouco mais abafado, que é encorpando mais. E esse daqui, ele aumenta mais, então ele libera mais som, mais agudo, mais potência aí pra você escutar na potência máxima. Então, deixa eu falar pra vocês outras coisas aqui que a gente agora vai agora a gente vai falar Wesley, qual é o preço desse fone de ouvido, esse fone aí que você está dizendo aí e tá trazendo pra nós e qual é o motivo que você tem que comprar? Qual é o motivo aí que eu tenho que comprar, Wesley? Eu quero um fone bom pra retorno ou pra usar mesmo. Cara, esse é o fone, deixa eu falar pra vocês aqui, um dos maiores fones de ouvido que passou aqui no canal se trata dele e pelo preço. E ele hoje está custando no AliExpress R$238,00. Lembrando que você pode ter desconto e aí ficar mais barato. Como eu estava tendo a promoção do AliExpress que ele estava saindo por R$189,00, R$200,00. Já conheci mesmo aí incluso e estava saindo no preço bacana. Então, vou deixar o link na descrição aí pra vocês quiserem adquirir e vocês sempre fiquem ligados. Se tiver alguma dúvida, só comentar aí que eu respondo a sua dúvida, tiro a sua dúvida e o link também vai estar no primeiro comentário fixado. Mas eu lhe digo uma coisa. Minha experiência com o Singote é a 500. Porque o Singote ele é R$470,00, R$430,00, vai depender também da promoção, da cotação do dólar, essas coisas assim. Então, ele é abaixo da metade do preço do Singote e oferece uma qualidade parecida com o Singote. Quando você troca isso daqui, essa caixinha aqui, esse de acalho aqui, quando você troca aqui, você libera, ele chega... Tipo, você não sente diferença entre ele e o Singote e a 500. Então, quer dizer o quê? Você pagando mais barato com esses acessórios que ele vem, com a experiência que ele vem aqui, com o estouzinho, com o fone. Cara, recomendo bastante. Você pode usar ele na mesa de som, você pode usar ele em todas as ocasiões, seja para fazer exercício, seja para experiência de som, se você gosta mesmo de som, daquela qualidade, você vai se surpreender com esse fone. Compra e veja. Então, já sabe, né? E garantia... Qual é a garantia, Wesley? Garantia, Wesley Oliveira. Eu garanto para você que você não vai se arrepender de comprar esse fone aqui. Então, tá aí e tamo junto. Fui!